Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Vivendo de Uber. Meu nome é Luiz Satada, aqui do canal Uber do Jaffa. E se você caiu nesse vídeo, aproveita e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos em primeira mão. Eu posto muito conteúdo referente ao mundo dos aplicativos, compartilhando experiências e aprendizados e também muitos pensamentos e insights referente ao desenvolvimento pessoal e financeiro. Bom gente, hoje eu quero mostrar para vocês algumas ações que os aplicativos Uber e 99 estão fazendo para, de alguma forma, ajudar o governo, ajudar os nossos parceiros, colegas de trabalho que estão nas ruas e que, de alguma forma, venha trazer algum benefício aí. A Uber, por exemplo, ela está ajudando com a compra do álcool em gel. Tanto a Uber quanto a 99 também estão com um fundo para poder ajudar na campanha aí de motoristas que foram contaminados e outras ações aí. Eu vou abrir o aplicativo, né? A 99 está informando bastante, tem bastante informação na 99 relacionada ao apoio que eles estão dando nesse momento. Tanto para os trabalhadores que fazem parte das atividades essenciais, como uma doação para o Ministério da Saúde, eles estão doando viagens, eles estão... Tanto a Uber quanto a 99, né? Eles estão fazendo doações de viagem, doações para motoristas infectados com coronavírus. Eles estão destinando alguns fundos aí para poder ajudar nessa campanha na orientação e prevenção aí da doença. Então eu vou abrir o aplicativo e vamos ver o que a gente encontra, né? Vamos aqui ver agora no aplicativo da 99. Essas são as ações que eles estão fazendo nesse momento da pandemia do coronavírus. Então vamos lá, 99. Eles estão aqui, ó. O que estamos fazendo para ajudar? Eles lançaram uma campanha, né? Com fundo de apoio de 10 milhões para doar para os motoristas, entregadores e parceiros. 99, 99 food contaminados pelo coronavírus. Aí vocês vão acessando aqui para saber os detalhes de cada ação deles. Ó, desinfecção gratuita dos veículos. Já começou já na semana passada. Sexta-feira, né? Se não me engano, já começou. E essa semana está um pouco mais intenso. Fiquei sabendo que eles estão realizando essa desinfecção de carros lá no estacionamento do aeroporto da 99. Eles lançam sempre podcast, né? Para ajudar o chamado Papo Motora, né? Onde eles vão passando as informações. Eles estão garantindo também que nós, motoristas, continuaremos mantendo a nossa classificação. Classificação ouro, diamante, prata, né? Que eles classificam lá. Vai ser congelado e não vai ter alteração enquanto durar essa pandemia. Independente da quantidade de corridas que nós realizaremos. Essa aqui é interessante, ó. 10% de desconto com a Shellbox. Quem já tem o Shellbox instalado vai ter desconto, mas tem que cadastrar o cartão da 99. Aí vocês cadastram o cartão. Fazendo pagamento com o cartão da 99 no Shellbox, a gente vai conseguir 10% de desconto. Então, se você pagar R$3,00, o álcool, por exemplo, né? A gente vai ter R$0,30 no desconto. Então, já vai para R$2,70. Já é um desconto, assim, que ajuda bastante. É parceria com a Movida, onde eles estão promovendo descontos especiais. Parceria com a Gimpass. Eles estão dando aulas gratuitas online. Então, é bem interessante para quem está em casa também. Taxa de manutenção das câmeras de segurança. Doações de R$4,00 milhões em corridas para o governo, né? Eles estão fazendo uma doação para que essas pessoas possam se locomover com corridas gratuitas pela 99. Fornecimento de dados para os governos, caso necessário, né? Questão de contaminação. Campanha. Isso aqui é para a sociedade, né? Campanha de instância-sal, onde eles estão em parceria com empresas para fazer essa orientação do isolamento social. E aqui, a corrida pré-paga, onde ele criou cupons pré-pagos para os colaboradores e clientes da plataforma, da própria 99, que prestam serviços, né? Nas atividades essenciais. E eles estão orientando que todos os motoristas parceiros entrem em contato com a 99 pelo próprio aplicativo, uma vez que a casa 99 está fechada. E aí, para os colaboradores, né? O home office. Essas são as informações que estão no próprio aplicativo. É só vocês entrarem e ir olhando. Gente, eu quero falar três pontos importantes aqui que eu vi no aplicativo da Uber. Vou entrar aqui e já vou falar para vocês. Procurem sempre olhar as informações do aplicativo para quem é motorista e para quem é passageiro também. Todas as informações da Uber estão nos aplicativos. Eles procuram informar tudo pelo aplicativo. Então, não somente escutar do que as pessoas estão falando, procurem informações no próprio aplicativo. Porque todas as ações e medidas que a empresa está fazendo, quanto para motorista quanto para passageiro, está no aplicativo. Então, tem aqui quatro informações aqui que o aplicativo mandou e eles estão mandando constantemente. Uma é a questão da suspensão do Uber Juntos. Eles constantemente estão enviando essas mensagens. Então, para quem faz Uber Juntos não vai ter mais. O outro ponto aqui é a questão do reembolso do álcool em gel. Manda a foto do produto e a notinha. Aqui eles estão falando que eles vão reembolsar até 20 reais. E o processo é bem simples. Você vai aqui no seu aplicativo, clica na sua foto, clica em ajuda. Aqui você vai em conta e repasse de ganhos. E aí você vai descendo e você vai achar lá na última opção reembolso de álcool em gel. Aí você clica lá, vai ter todas as orientações, informações. Aqui você vai tirar uma foto do comprovante de pagamento aqui e a foto do produto aqui. Então, eles vão pagar até 20 reais. Então, é só mandar a foto do produto e a notinha. E enviar. Continuando aqui, vamos para a terceira informação. A partir de agora, caso os usuários não tenham o valor para pagar os pedidos, cujo método de pagamento seja dinheiro, eles não deverão receber os pedidos e a comida deverá ser descartada. Nesses casos, o pedido deve ser indicado como entregue no aplicativo, porém o usuário não realizou o pagamento. Dessa maneira, esperamos reduzir situações de inconveniências nas entregas e pedidos em dinheiro. Em caso de dúvida, entre em contato com o suporte da Uber. Para você que faz entrega, fique muito atento com isso. Outro ponto legal aqui também é um cartão que eles estão emitindo, referente à saúde. É tipo um vale. É como se fosse um plano, um cadastro gratuito. Vamos ver se eu acho aqui. Acho que é esse aqui. E aí, eles estão fazendo várias ações. Apoio à saúde por Vale. Vale saúde sempre. Eles vão dar direito aos motoristas e familiares que vão ter acesso a um cartão virtual de Vale Saúde. Com a insensão de taxa anual. Vamos entrar aqui. E vai ter desconto, né? Vai ter desconto aqui. Faz o cadastro. Aí a gente vai ter direito. São, assim, valores mais acessíveis, né? Por exame, consulta, né? Aqui tá falando, ó. Prevém preços mais baixos. Não tem carência de utilização. Cartão de titular pode usar para os seus dependentes. E 20% de desconto em medicamentos. Em milhares de farmácias credenciadas. E auxílio para motoristas parceiros contaminados. Então, leiam isso aqui. Clica aqui pra saber. E clica aqui embaixo, ó. Pra saber mais informações. Porque a Uber vai pagar um valor pra quem for contaminado com o vírus. Então, vocês viram aí nos aplicativos as informações. Muitas vezes nós não olhamos. Mas é bom olhar as informações que os aplicativos vão enviando. Pra gente ficar por dentro do que que tá acontecendo. Pelo menos, se você é motorista de aplicativo. Pelo menos, você está acompanhando o que tá acontecendo aí. Quais as ações e as medidas que os aplicativos que nós trabalhamos estão realizando aí. Para com a sociedade. É muito importante a gente acompanhar tudo. E fazer a nossa parte. Se você tá na rua, tá trabalhando. Trabalhando nesse momento. De alguma forma, você tá colaborando com as pessoas que estão na rua. Quem é médico. Quem é funcionário. E que tá aí nesse momento. Indo trabalhar. Não é porque que é, né gente. Porque a doença, ela realmente tem um alto grau de contágio. Então, é realmente. É o momento de ficar em casa. Pra quem pode ficar em casa. Fica em casa. Pra quem tem que trabalhar. Faz parte das atividades essenciais. Tem que trabalhar. E também colaborar com a sua parcela. Porque é o momento em que, por mais que nós temos que ficar em casa. Algumas pessoas não poderão ficar. Pelas atividades que exercem. Então, de fato. Não é uma ação que todos podem ficar em casa. Porque realmente. Algumas atividades não podem parar. Então. Não vai parar, de fato. Não é uma campanha 100%. Porque as pessoas precisam trabalhar. As pessoas precisam levar comida pra casa. Existem pessoas que fazem parte dessas atividades. E não podem ficar em casa. Então, vamos colaborar. Da melhor forma possível. Quem pode colaborar ficando em casa. Fique. Quem tem que trabalhar. Tome o máximo de precaução possível. E vamos orar e torcer. Pra que os nossos médicos e cientistas aí. Que estão realmente à frente. Na busca de uma solução. Possam ter o máximo de sabedoria. De discernimento. Porque não é fácil, né gente. A pressão é muito grande. E que eles possam resolver aí. Possam conseguir realmente um antídoto. Uma vacina aí. Pra acabar com toda essa angústia. Essa situação aí que nós estamos vivendo. Uma situação que a gente realmente não sabemos. Até quando vai durar. Quanto tempo. Nem mesmo o governo. Nem mesmo os médicos. Sabe quanto tempo eles vão demorar. Pra solucionar todo esse problema. Tá bom gente? Pra você que está trabalhando. Que Deus ilumine o seu caminho. A sua jornada. O seu trabalho. Pra aqueles que estão em casa. Procure aí. De alguma forma. Fazer a sua parte. Colaborar com o que pode. E assim vamos caminhando. Pra que isso seja resolvido o mais rápido possível. Tá bom gente? Fiquem com Deus. Um excelente dia pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.